Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito bem que sim. Bem-vindos aqui ao nosso canal. Que Deus abençoe vocês grandemente, como tem ameaçado cada um de nós. Mais um dia se inicia e glória a Deus por isso. Gente, estamos lá na cidade de Teixeira de Freitas, vamos lá fazer nossas compras. Ele está aqui. Estamos novamente com o carro da Mari e do Dino. Eles emprestaram o carro pra gente e a pista está movimentada, viu gente? Vou mostrar pra vocês. Muita carreta, carros ultrapassando o teu medo, pra gente falar a verdade. Sou muito medrosa em relação a isso, né? Mas vamos lá. O que der pra gente mostrar pra vocês, a gente vai mostrar pra vocês. E o que não der, a gente não mostra, mas chegando em casa a gente mostra o que a gente comprou, a gente fala o valor total de tudo. E quem é novo aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho pra receber notificações, que assim que a gente postar vídeo, o YouTube vai estar te notificando. Deixa seu like, gente. Seu like é muito importante, porque o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos nossos vídeos. Outra coisa, gente, nos dê opiniões de vídeos que a gente pode gravar, o que vocês gostariam de ver a gente gravando também. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, tal. Já choveu um pouco, agora tá sol, metade tá molhado da pista, metade tá seco, mas é desse jeito, né? Mas vamos lá pro nosso vídeo, né? Espero que a imagem esteja boa, porque... Gente, esse celularzinho é um antigo celular, meu, que o Ivo me deu. Lá em 2016, quando a gente tava namorando, a imagem dele, gente, é melhor do que esse meu outro celular aqui, ó esse celular meu. A imagem é horrível. Esse aqui, gente, ó. Esse aqui. A imagem é muito horrível, horrível mesmo. E esse outro aqui, a imagem, eu acho ela perfeita, viu, gente? Perfeita mesmo, né? Mas vamos lá. Então, quando a gente chegar assim... Ah, quando a gente chegar em Teixeira de Freitas, eu mostro um pouquinho pra vocês. Tá bom, gente? Já fotinha? Não, tô gravando. Clima assim, de manhã. Né, gente? A natureza perfeita, gente. O churro da rua. Hã? O churro da rua. Olha os bambos ao do lado. Os bambos, Carol. Tá bom de reformar essa ponte aqui, ó. Muito buraco, gente. Ó. Olha esse bambuado. Tá feio. Tá. Tá precisando de reformar essa ponte ali pra Teixeira de Freitas. Tá feio. É muita carreta que passa por aqui. Muita carreta. É. É. Gente, ó. Já estamos na cidade da Teixeira de Freitas. Estamos aqui no sinal. Olha só. Ah, aquele carrinho antigo. Que legal. Olha aí, gente. 20 segundos. 20 segundos? Já baixou? Já tá acabando. Gente, esse sinal aqui, ó. Ele fica 90 segundos parado e só 30 segundos aberto. É muito pouco. 7 segundos aí. Daqui a pouco fecha, ó. 5 segundos pra fechar. Olha lá, gente, ó. Teixeira de Freitas. Vai, ó. As palmeiras. A pãe baixou 10 segundos. Aham. Aqui a pouco é 10. Gente, é sério. Vamos lá, amor. Que tá falando que você ia pra gente vir depois na CDC? Na volta a gente passa, hein? Tem a CDC e tem a outra do lado da CDC. Gente, porque a gente quer ver as cerâmicas aqui, ó. O bicho falou que aqui é uma... As ferrarias é barata também, ó. Dependendo. Enquanto for comprar, ele leva. Pois é. Aí na volta a gente vai passar aqui, ó. Na CDC. Acaba meio entoso porque queremos ver as cerâmicas. Gente, o valor das cerâmicas aqui. Fiquei em Poza da Mata. É um absurdo. Tem a CDC aqui. Tem a outra ali do lado que eu esqueci o nome agora. Olha aí. Aqui é pra... Ó, gente. Aqui é tudo, ó. Casa, decoração, construção. É desse jeito, ó. Gente, já estamos chegando, ó. Primeiro a gente vai no Mix Mateus. Depois a gente vai vir aqui no Açaí e atacar a gente, então. É um do lado do outro, gente. Aqui tá o Açaí e o Mix Mateus tá aqui, ó. Vamos ver se eu encontro trigo aqui no Mix Mateus. Porque eu quero o da Brandini. E o da Fina eu só compro aqui no Açaí. Tem gente. Apesar que aqui no Mix Mateus também tem o Fina. Só que aqui é um pouquinho mais caro do que no Açaí. E vamos lá, gente, ó. Chegando aqui. Vamos ver o que dá pra mais comprar aqui também, né? Comprou um pouco aqui, um pouco lá. Vamos ver os valores. De cada coisa, né? Olha aí. Chegando agora no Mix Mateus. Deixa a ver a Fai. Gente, eu esqueci de gravar as compras, sinceramente, ó. Mas a gente tá aqui no Açaí, ó. E literalmente eu esqueci, gente. Porque a gente acabou encontrando pessoas conhecidas aqui. Vamos conversar. Mas tá aqui o que a gente comprou. E agora a gente vai pra Minas Gerais comprar outras coisas lá. Porque não vende aqui. Aí lá em casa eu mostro o que a gente comprou. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu esqueci de gravar lá no Atacadão, gente. Lá no Açaí, no Mix. A gente acabou encontrando pessoas conhecidas. E paramos e ficamos conversando. E quando a gente foi ver, a gente correu pra poder pegar as coisas, gente. Passar no caixa. Eu acho que eu gravei só o finalzinho. Quando eu lembrei, não, que a gente tava no caixa. O que tinha no carrinho, se eu não me engano, gente. Mas a gente vai pra Minas Gerais agora. A gente vai lá no Mineirão comprar outras coisas lá. Porque nem tudo que a gente quer é ter nenhum Atacadão só, né. Então a gente vai lá em Minas Gerais, gente. Comprar outras coisas lá. Aí a gente comprou lá no Mix Mateus. A gente comprou no Açaí Atacadita. Aí chegando em casa, a gente mostra o que a gente comprou nesses dois. Nos dois, não nos três, né. Que a gente vai passar direto pra Minas Gerais. Aí eu mostro tudo pra vocês. Mas literalmente, gente. Eu esqueci mesmo. De gravar lá dentro. Então se eu não esquecer de gravar lá no Mineirão. Eu só vou mostrar as compras em casa, tá bom. Me perdoem, pelo amor de Deus. Né, amor? Eu esqueci, gente. Como é que pode uma pessoa esquecer de gravar? Ô, meu Deus do céu. Gente, ó. Já chegamos aqui no Mineirão. Já estamos em Minas Gerais. Vamos comprar as coisas que faltam. O que não tinha lá no Açaí e no Mix Mateus, né. Então a gente vai comprar aqui, ó. Ó lá. Atacado e varejo. Poucas pessoas. Graças a Deus. Gente, eu tô aqui na parte dos trigos novamente, né. Já fui nos trigos lá, no Teixeira. Olha só. O primor aqui, ó. Tá R$4,38 sem fermento. O Vilma, gente. Com fermento tá R$6,48. O Benta com fermento tá R$4,28. E o sem fermento aqui, ó. Tá R$4,68. Aí eu peguei quatro do primor. Aí os polvilhos. Ó, o polvilho doce tá R$11,80. R$11,80. O azedo tá R$11,98. E aqui embaixo tem as tapiocas. E olha os fardos aqui, ó. O Wilf tá vindo ali. Agora a gente vai pegar outras coisas. Ó. Não, tô esperando você. Eu peguei quatro do primor. R$4,38. R$4,28? É. Agora, gente, eu vou pegar feijão. Vou mostrar aqui, ó. Ó. O açúcar de 15 quilos da cristal tá R$15,98. Vou pegar um açúcar cristal também. Deixa eu ver os feijões. Olha os amendoim. Esse amendoim grande, ó. R$15,98. Deixa eu ver os feijões. Ai, gente, eu gosto muito de feijão vermelho, viu? Acho que vou pegar um vermelho. Só mãe, amor. Olha só. R$9,98. Gente, tem que somar tudo, viu? Vou ver outro feijão aqui. Procurar um feijãozinho. Porque eu não peguei feijão lá. É, gente. Feijão também foi super de feijão barato, viu? Deixa eu ver isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Carioca. Dona... Dona D. R$7,98. Esse feijão... Turamã... Turamã... R$8,90. Esse carioca aqui, R$11,98. E esse supang, tá? R$9,68. Então, vou pegar dois desse daqui, ó. Quase cinco quilos, velho. Quase cinco quilos. Vou pegar dois desse aqui, ó. Dona D. R$7,98. Vou pegar um açúcar aqui, amor. Cinco quilos? Ai, gente, ó. Eu gosto muito do açúcar união. União. Tá. R$16,48. Mas hoje vou pegar o que tiver mais em conta, que é esse aqui, ó. R$15,98. Vou pegar esse aqui, gente, ó. Esse tá R$15,98. Nada, mas tô economizando. Gente, tem que economizar, viu? R$15,98. Ó, por causa de... Dez centavos. Dez não, R$50 centavos. Mesmo assim, gente, já é alguma coisa lá na frente. Tem uns outros aqui, ó. Tem união de R$4,38. Guarani refinado ali de R$4,28. E agora... Vou pra cá. A gente já pegou óleo. Mas aqui, óleo, tá R$7,28. Olha aqui, tá R$7,28. Pegar o sal, viu? É, não posso esquecer do sal. Gente, não posso esquecer. Ó as batatas palhas finas. Ai, meu Deus. Tá mesmo. Gente, agora eu vou escolher os macarrões. Vou pelo mais em conta, que é mais barato, é claro. Hoje eu tô pra economizar, viu, gente? Vou nesse aqui, ó. Tá R$2,58. Então eu vou pegar dois dele, ó. Sapore. O da Mara tá R$3,58. Esse tá R$2,88. Ai, vou pegar um pene também. R$2,88 também. Pene. Aqui, esse pene aqui da Yara tá R$4,08. Esse da Vilma tá R$4,28. Ó. Então aquele aqui tá mais em conta mesmo. Agora, extrato de tomate. Não vou pegar nenhum extrato de tomate. Ah, maionese. Deixa eu ver aqui. Gente, vamos tudo que tiver mais em conta, tá? Pelo amor de Deus. Vou pegar esse daqui, ó. A soia. R$3,98. Vou pegar duas. Então, amor. R$3,98? Uhum. Vou pegar a soia. Ó, a Helmos tá R$10,48. A Liza tá R$4,48. A Raiz tá R$9,78. A Salsarete tá R$9,98. Olha isso. Gente, eu vou procurar os milhos aqui agora. Tá pra mostrar. Esse aqui é o R$3,28. Acho que eu vou levar dois aqui, ó. Ah. O quê? Era o par? Acho que é. Bom, ó. R$3,28. Gente, se eu achar mais barato, eu troco, viu? Não tem isso comigo, não. Bora economizar. Meu Deus do céu. Olha, gente. Esse aqui é o quê mesmo? Grão de bico, R$6,18. Ervilha, R$4. A gente vai nos parar. Meu Deus do céu. É, gente. Tem que trabalhar, viu? Esse aqui tá mais em conta mesmo, ó. Vou te calmar. Minas tá R$3,38, ó. As sardinhas. Foi-se o tempo que sardinhas eram baratas, viu, gente? Foi-se o tempo. E aí nos molhos de pimenta aqui, gente. Bora, amor, pro outro lado agora. Vou pegar o sal, que eu não esquecer de pegar o sal. É, tá bom. Tá tão fresquinho aqui dentro, gente. É isso aí. O vinagre, olha aí. Não, não, não. Nós estamos comprando o vinagre lá, gente. Não, porra lá, tá 15... Isso aí, tá. Ai, meu Deus do céu. Ó, o óleo composto eu gosto. 12,80. Bora. Procurar o... O sal. Por que que nós tivemos sal? Não sei, mas bora pra cá. Não, acho que tá atacado. Não fica lavando com o da roitão, não, não. Verdade. Bora. Ai, eu achei mais legal, ó. Gente, olha só. Já chegamos em casa. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, que a gente comprou. Tá tudo aqui. Dos três atacadão, tá tudo aqui. Tudo misturado. Porque um foi num canto, outro foi no outro, outro foi no outro, né, amor? Então, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, gente, ó, compramos 15 quilos de açúcar, aí também compramos esse queijo mussarela, compramos 3 quilos de trigo com fermento dofina, compramos 5 quilos de arroz, compramos soia, maionese da soia, compramos 4 misturas... Pode comer. E o que você tá com fome, gente? É, compramos 4 misturas de bolo, um fardo desse dofina, de trigo sem fermento, tava na promoção, tava 48 reais, se não me engano. Aí, 4 quilos desse aqui, que é o do primor, aí aqui compramos fermento pra pão, são dois, o outro tá ali, aí compramos essa mistura láctea saboroso, tava 2,80, uma coisa assim, compramos 3, compramos essa mistura de leite vegetal, creme de leite, aí, gente, ó, esse iogurte natural que eu gosto da Batavo, compramos 5, 2 pilão, café pilão, esses iogurte aqui, ó, da Porto Alegre, comprei 2 da Porto Alegre, da Itambé, esse fit aqui foi 2 da Itambé, desse da Itambé de coco foram 3, que tá aqui, e 2 de morango, aí aqui também tem, ai não, aí aqui, gente, ó, tem mistura, não, mistura, tem leite condensado da Camponesa, tem esse iogurte aqui da Batavo, com pedaço de fruta, compramos 2 latas de milho verde, 3 vinagres, gente, 4 latas de óleo, compramos esse, ai, que eu tava com vontade, né, essa adega do vale, moscatel, vi um moscatel espumante branco, compramos ele, 4 caixas de leite, compramos 3 goiabada, 2 de iogurte, aí aqui tem 2 margarina, tem uma da sadia e essa outra aqui, tá aqui pra minha mãe, cereal, aqui o outro fermento aqui, ó, aí aqui tem biscoitos, ah, tá, foram 3 pacotes de macarrão, 2 parafusos e um penne, foram 3 quilos de feijão, aí aqui tem uma balinha, que minha mãe gosta, aí peguei 3 desses, 6 quilos aqui, tostines, também peguei esses tostines, Ivo pegou 3 passatempos, aí aqui também tem biscoitos da balduco, tem esse aqui da Imoré, tem clube social, peguei um jujubinho que a mãe gosta, 5 quilos de açúcar, aí vou mostrar, ah, gente, essa aqui, ó, essa marca aqui de margarina, ó, elogiata e Adeline da sadia, aí tá aqui, ó, também, o trigo brandini de 25 quilos, aí pegamos uma cartela de ovos, com 30 ovos, e essa aqui com 12 ovos, aí de verdura, aí tem aqui tomate, chuchu, melancia, laranja, batatinha, pegamos 2 refrigerantes, um papel higiênico, aí tem 3, é, detergente, peguei um shampoo dessa marca pra experimentar, se dá bem com meu cabelo, porque o que dá bem com meu cabelo, gente, é da Forever, da Biostratos e da L'Oreal, são os únicos que dão bem com meu cabelo. Peguei esse hidratante aqui, ó, achei o cheiro muito gostoso, vamos experimentar, da Hydra Mais, da Goldberry, creme de penteado da minha mãe, colene, e peguei esse aqui, ó, da Niel, da Niel, dá muito bem com meu cabelo também. Peguei uma maciante uca, um tic-sempê de 3 quilos, aí peguei esses pequenininhos aqui, gente, ó, tá bom, pra experimentar se escuma bem também, um desse aqui, ó, de flor de lis, um de erva doce e um de coco, aí tem aqui os 3 desodorantes da Monange, do pequeno, e um desse aqui, ó, de aerosol, 4, não, 5 sabonetes, aí tem Prestobarba, aí tem aqui, gente, ó, o Bombril, esse desinfetante aqui, aí aqui dentro, gente, tem cebola, cebola, laranja, manga, inhame, duas pastas, creme dental, escova, isso aqui é coentro, que eu comprei separado. Aí aqui tá, essa melancia a gente comprou também, porém é uma barraquinha, mas lá em Teixeira. Aí compramos aqui, ó, linguiça defumada, bacon, é linguiça, aí aqui são peitos de frango, tem uns 5 ou 6 pacotes de peito de frango, aqui é coxa sobre coxa, e apenas 2 frangos inteiros da Sardinha. Olha só. Então, gente, toda essa compra... Ah, sai, tem aqui milho pras criações. Toda essa compra de 1.083 reais. Essa foi a nossa compra do mês de abril, gente. Espero que tenham gostado, se gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, e ativa o sininho pra receber todas as notificações, que assim que a gente postar vídeos, o YouTube vai estar te notificando. Tchau, gente, até o próximo vídeo. Tchau, gente.